Olá! Você quer aprender um pouco mais sobre a intercessão? Quer estar preparado para a vinda de Jesus? Então você não pode perder ao nosso primeiro Congresso Internacional de Intercessão e de Adoração, promovido pelos Gideões 24 Horas. Temos a presença confirmada de mais de 30 pastores das diversas nações, da Europa, da Ásia, da África, das Américas, e você não pode perder. O Congresso acontecerá aqui na Igreja Batista da Lagoinha, nos dias 1 a 3 de novembro. Não perca! Faça logo a sua inscrição pelo nosso site gideões24h.com. Mais informações pelo telefone 3429 1400. Te espero lá!